seu trabalho. Olha só, quase um mês depois da interdição total da Serra do Corvo Branco, as equipes de infraestrutura seguem trabalhando no local para tentar o quê? Para tentar liberar, nem que seja uma única via. Olha as imagens do momento em que deslizamentos aconteceram por conta de chuvas fortes lá na região da Serra, Urubici, para quem desce para São Ligero, meio-dia e seis, virou, Marister, um pantano só, olha só, a terra que acabou cedendo à Serra do Corvo Branco, um finalzinho ali de Urubici, para quem desce no sentido sul do estado para São Ligero, o braço do norte, ainda não é pavimentada, é uma cobrança antiga da comunidade, o governo do estado até chegou a destinar recursos para fazer a pavimentação da Serra do Corvo, aí veio a chuvarada, deslizou tudo, interditou e agora, Marister, a previsão é que nos próximos dias, pelo menos uma via seja liberada lá na Corvo Branco, a nossa Serra de Urubici. Vamos lá então conversar com a Cláudia, ela tem mais informações sobre essa liberação da via, o que vai ser feito ali na Serra do Corvo Branco, conta para a gente, Cláudia, todos os detalhes. Oi Maria, isso mesmo, é quase um mês já que a Serra do Corvo Branco foi interditada por conta daquela queda de barreira que aconteceu, como a gente mostrou aqui no SCC Meio Dia, e aí muitas cobranças de quando que a Serra vai ser liberada, quais que são os trabalhos que estão sendo efetuados agora, e a gente também conversou aí com o secretário adjunto de infraestrutura do estado, hoje pela manhã, o Alexandre Martins, e ele atualizou um pouco de como que está a situação lá, quais que são os trabalhos que estão sendo feitos e também qual que é a previsão aí para os próximos dias. Vamos ouvir aí o que ele falou para a gente. Nós estamos com 42 colaboradores desde o dia 10 do mês passado, fazendo intensamente obras de drenagem naquela região, então nesse momento a gente prevê algumas retiradas aí de engaiolamentos de rocha, como que teve já na semana passada aí com a chuva, alguns materiais já se desprenderam, colocando em risco, inclusive colaboradores que estão lá no local, em máquinas. Estamos fazendo repavimentação em alguns pontos, drenos profundos colocados lá na Serra do Corjo Branco, coisa que não existia antigamente, e agora a gente vai partir aí para aquele grande bloco de rocha que se desprendeu depois do dia 10, que houve ainda, inclusive, algumas pessoas entenderam que era possível abrir a serra com aquele bloco do jeito que está, mas nós não sentimos a segurança e tivemos essa confirmação que na semana passada ainda tivemos mais um desprendimento de solo de rocha naquele ponto, que temos que reforçar inclusive a sua base, iniciando já a área de contenção na próxima semana. É isso mesmo, como o secretário falou, agora estão sendo feitos trabalhos aí de drenagem, pavimentação em alguns pontos e eles também agora estão trabalhando naquele ponto, daquela rocha lá que se desprendeu aí na Serra do Corvo Branco. E ele citou uma coisa que é muito importante a gente reforçar, nesse final de semana houveram novos deslizamentos, então a serra ainda está fechada para visitação e também para deslocamento entre meio a serra, mas muito importante também para citar para os turistas que para visitação a serra ainda está fechada, que as pessoas não devem se arriscar, ir até lá, enfim, muitas pessoas gostam de fotografar, mas como o próprio secretário informou ali para a gente agora, que a gente acabou de ouvir, ainda podem ocorrer deslizamentos, até porque a gente também está tendo chuvas ainda aqui pela serra, a gente está com um tempo aí um pouco chuvoso, tá? Eu agradeço e volto com vocês.